E agora, com vocês, Banda PK Brasil! 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 E agora, com vocês! E agora, com vocês, Banda PK Brasil! 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 Banda PK Brasil! E agora, com vocês, Banda PK Brasil! Oh! Com vocês, Banda Heritage! É a segunda intervenção! E agora, com eles, Banda DC ouelim Banda? E agora, com vocês, Banda metros! It was a time to diem! O É που Amaba! É um ofício só que precisa Cuidado Ou pra perceber O olhar só pra dentro É o maior despendice O seu amor Onde está O seu amor Quem sabe que eu pego lá O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe A sua água Yeah Hoje mesmo quase não leva Que já estive sozinho Que dia seria seu parede Seu princípio matado Defina o nosso apartamento Fim de semana no sítio Irá ao cinema todo mundo E só com você Do meu lado Mas tudo o que acontece Na vida Tem um momento Eu te sinto Viver é um mar De um riso Só que precisa Cuidar do um Que Pra perceber Que olha só pra dentro Trabalhar O seu amor Pode estar Do seu lado Sai do chão O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe A sua Água É o amor Na O amor Ou amor O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a sua água Quem gostou com os barulhos aí? Galera, de novo com certeza é um prazer para nós a banda PK tá fazendo a festa junto com vocês